Música Confronto entre Zovincira e a área Vila Verde, Nobebora, Penitelli prende motorizada rua. Comando Penitelli, município Dili, superintendente Seife Orlando Gomes Ateten. Confronto entre Zovincira e a Vila Verde, Nobebora, Polícia Nacional Timor-Leste consegue prende motorizada rua. Tiro Orlando Gomes, confronto onde acontece venir ao Grupo Arte Marcial Balo, Fila Russe, Cemitério Becuse. No reto em provocação, o Zovincira e a área Vila Verde, Nobebora, onde resulta tudo malo. Acontecemente ia à Vila Verde, íamos a Vila Verde, íamos a Vila Verde, íamos a Vila Verde, íamos a Vila Verde. Acontecemente ia à Vila Verde, íamos a 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 V Eu vou ser Vila Verde, eu vou ser Neva, mas eu vou ser o Grupo Balu, eu vou ser conhecido mal, eu vou ser o Grupo Argonçais Balu. Então eu vou ser conhecido mal, mas eu vou ser tudo mal. Eu vou ser Vila Verde, eu vou ser o Grupo Balu, mas depois do acontecimento, eu tenho a Força Reserva Cira, eu tenho a Esquadra Veracruz, como na Esquadra Veracruz, quem não quer se não vai, lança o gás em Nava, peguei rapaz e te a Seira, e Seira Halai Namcari, Blea Cunceque e captura também, depois de lança o gás, Seira Halai Namcari, e a situação começa lá a controlar o Vila Verde. Durante esse acontecimento, o acontecimento真的 é bom, ? Depois de tudo mal, nós Patrolias, vamos ser o Sego Velde, e a prevenção que eles são completos. E depois, os jovens vão se matar, mas é uma evidência de ruas, mas é um motor de ruas, mas é um motor que consegue ralar os motores, e o trânsito vai segurar os motores, e o meu comando é o município. Orlando Atutão, confronto entre os jovens e a área Vila Verde no Bebora, e o resultado é mecânico no mate, mas é uma evidência nessa motorizada a segurar ela e o comando penitente do município dele, ou de halar o processo. João Carlos, Tito Silva, XMN.